No bico da grande área, tentou produzir por ali, soltou no Patrick, cruzou, gol! Gol! Nico Lopes! Nico! Nico Lopes para o Internacional! Da Alessandro, deu no Patrick, o cruzamento foi perfeito, ele entrou rápido, rápido, como uma bala de canhão pra de cabeça meter a bola pra dentro no gol. Trinta e sete minutos, um gol histórico, um gol que marca a volta do Inter para a Série A, um gol que marca a volta do Inter para o lugar que ele merece, um gol de quinze de abril de dois mil e dezoito, este dia que é histórico para o Internacional, nunca mais Série B, diz o torcedor colorado, e Nico Lopes está colocando o Inter na frente, na primeira única oportunidade, o Inter faz o gol, tem mais sorte que juízo, mas o torcedor está vibrando de Moliné! E uma jogada... Boa bola pro Nico Lopes, pé canhoto nela, tocou pra Denilson, pro Nico pra marcar mais um! Gol! Golaço do Internacional! Grande tabelamento, Nico Lopes, o nome do jogo, o cara de tudo isso! Dando seu presente para Adalessandro no dia do seu aniversário, ele deu a bola pro Denilson, tudo isso devolveu na saída do goleiro, quinze minutos, ele marcou o gol, dois para o Inter, zero para o Bahia, consolidando uma primeira vitória, nesse histórico dia em que o Inter volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, tem vitória, tem festa no Beira-Rio, a festa é tua, Gabardo! Boa bola pro Edilson, ajeitou pra Luca, bateu no canto, goooooooool! Do Internacional, Luca! Um gol importante aos 38 do primeiro tempo, uma bola que parecia perdida, no balão de Botker, Damião puxou a bola pra trás, ajeitada de Denilson, de longe, Luca bateu no cantinho, e no cantinho da Chapecoense, a bola morreu! O Inter sai na frente, depois de mais de um mês sem fazer gols, está voltando, voltando a vencer no Brasileiro, Rodrigo Oliveira! Direita, levantamento do Luca Moledo, goooooool! Gol do Internacional, Rodrigo Moledo, da Grécia, para o Beira-Rio, do Beira-Rio para marcar, o Inter faz o segundo, vai despachando a Chapecoense, para subir no Campeonato Brasileiro, para ganhar mais uma posição com este gol de cabeça de Rodrigo Moledo, Inter 2, Chapecoense 0, Gabardo! Rossi, levantou para Patrick, pintou o terceiro, goooooool! Patrick, de cabeça, por cobertura do goleiro Jandrei, que não alcançou, cruzamento de Rossi, uma bola forte, e o Patrick, que não estava numa noite das melhores, ele já fez mais pelo Inter, mas ali apareceu para de cabeça, sepultar a Chapecoense neste, nesta rodada do Campeonato Brasileiro, Patrick, de cabeça 3 a 0, tudo definido! Por lá, dominou, encarou o marcador, cruzamento, goooooool! Goooooool! Davião! 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 O teu gol era tão preciso, era tão necessário, era tão importante, tu poderias mudar a vida do Internacional! Grande jogada do Luca pela esquerda, cruzamento perfeito, e Davião está ali, está ali, cheirando o gol, cheirando o gol, sentindo toda a emoção do gol, e há 18 minutos, esse Corinthians retrancado, esse Corinthians que fica só atrás, que teve um gol no único ataque, que teve em toda partida, que teve mais sorte que juízo, agora o Inter está empatando, Damião, Damião, eu sei, Damião, é apenas dois gols no ano, mas esse gol é importante, Damião, esse gol é importante, Damião, colorados vibrem, Damião, gritem, Damião, eu dei o nome no gol, o Inter empata no Beira-Rio, e agora, agora está atrás da vitória, Gabardo! Olha lá, errou o zagueiro, gol! Rossi, gol, Rossi! Eu falei contigo, Deus, eu falei contigo, meu Deus do céu, de todas as horas! Seria muito injusto, seria terrível para o Internacional, que teve 12 escanteios ao longo do jogo, que sempre comandou o jogo, que sempre teve posse de bola, que sempre foi melhor, que sempre quis, agora errou, errou fartamente o zagueiro do Corinthians, e ali estava Rossi para meter a bola para dentro do gol, sem goleiro, sem nada! Deus, eu falei contigo, tu me atendeu, Deus! Em nome de todos esses colorados sofridos, que no ano passado, que no ano passado estiveram na segunda divisão, que este ano temiam por tudo que poderia acontecer! Sim, Deus, eu falei contigo, 5 minutos atrás, e tu mandaste o recado! O zagueiro do Corinthians escorrega, e Rossi está fazendo o gol! Porque Deus quis, porque eu falei contigo, porque os colorados merecem, merecem esta alegria que estão vivendo neste momento! Rossi é o nome do gol, e de um jeito ou de outro, com um gol completamente esquisito, o Inter está chegando naquilo que merecia, naquilo que teria que chegar, naquilo que sempre fez por merecer, que era a vitória, a vitória importante, e a festa colorada está aí na tua frente! Meteu na frente para Rossi, dentro da área saiu, recuou, Zeca levantou, a bola sobrou para o Patrick de primeira, gol! Gol! do Internacional! De primeira, de prima, Patrick e o Pogba colorado, no levantamento de Zeca pela direita, de primeira, olhando para a linda lua aqui de Salvador, do jeito que veio, ele mandou um canhotaço, canto esquerdo do Elias, aos 25 minutos do primeiro tempo, para exorcizar o mal do Barradão, onde o Inter não ganha 15 anos, o enigma do Barradão, que golaço! Estava sumidinho no jogo, hein, Patrick? Que golaço o Inter! Bom, jogou na direita para a Luca, bom ataque do Inter, vai levantar, meteu a bola por baixo, ela foi desviada, contra gol! Aderlã! Gol! Do Internacional! O gol é contra, o gol é de Aderlã! Jogada do Inter pela direita, Luca levantou, ou tentou levantar, a bola veio por baixo, Aderlã, desviu contra o gol, matou o Elias, e o Inter está ampliando, 2 a 0, sai com categoria, meteu na frente, para Nico, é ele contra o goleiro, é para fazer Nico, meteu o pé direito, o gol! Gol! De Nico Lopes, para o Internacional! 49, 49! Estava escrito, a lua de Salvador, avisava que esse jogo, era para o Internacional vencer, 49! No segundo final, todo mundo está deixando o Barradão, porque Nico Lopes está marcando, é Nico, não basta falar, tens que rogar, e tu estás rogando, aqui no Barradão, Nico, 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 Nico Lopes! O Inter faz 3 a 2, emenda 3 vitórias consecutivas, definitivamente, um novo momento do Internacional, no Campeonato Brasileiro, um novo momento do Internacional, na sua história, Nico Lopes, para quebrar um tabu, para exorcizar o Barradão, depois de 15 anos, o Inter volta a vencer no Barradão, Nico Lopes, termina, conta aí, Pão de Alho Santa Massa, isso mudou o seu churrasco, expectativa na Vila Belmiro, o Internacional pode abrir o placar, o Internacional pode dar um salto, na classificação, o pênalti foi marcado, pelo Wagner, o nascimento do Magalhães, árbitro do Rio de Janeiro, o pênalti cometido, por Renato, em cima de Iago, o Renato que já tinha dado, uma entregada, instantes atrás, perdendo para Damião, Damião perdeu o gol, agora o vovô Renato fez um pênalti, em cima do jogador do Inter, a torcida vai a, Damião contra Vanderlei, Damião com a perna direita, Vanderlei posicionado no gol, tomou a distância, Vanderlei bateu, Damião, GOOOOOOOL! 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 Do Internacional! Leandro Damião, 100, 100, 100 vezes, Damião com a camisa colorada, 100 vezes, Damião colocando a bola na rede, com a camisa vermelha, Damião, Damião, Inter na frente, para cima do Santos, 1 a 0, 33 do primeiro tempo, Leandro B. O mundo está em rede, sua frota também, Vipal, rede autorizada, pronta para ajudar você a economizar, 1 a 1, Inter tomou o gol muito cedo, mas, já teve chance para fazer o segundo, vamos para cima, cobrança de falta, prepara-se para a cobrança, Luca, levantamento, bola fechada, Mário Cabeceiro, do Cuesta, gol! GOOOOOOOL! O do Internacional, Vitor Cuesta, o argentino que está em uma fase esplendorosa, tirando tudo lá atrás, vai para o ataque, e de cabeça, põe no fundo, da rede do Vanderlei, o Inter faz o segundo, o Inter está na frente de novo, Vitor Cuesta, Inter 2, Santos 1, Leandro Patrick, para o Nico Lopes, chegou na cara do gol, pode marcar, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Internacional, Nico Lopes, perna esquerda, numa jogada que começou, com a função de Patrick, lá atrás, ele escapou das faltas, puxou o contra-ataque, mandou para o Nico, na corrida, ganhou do Eraço, soltou uma pomba de perna esquerda, para abrir o placar, no Beira Rio, o Inter, cada vez mais, na parte de cima, da tabela do Brasileirão, oito jogos, sem derrota, Inter na frente, contra o Vasco, aqui no Beira Rio, Leonardo, um gol, com o Nico Lopes, levantamento de perna esquerda, bola alta, na área cabeceira do Cuesta, Patrick, GOOOOOOOL! do Inter Nacional, Patrick, tava lá, pra botar pra dentro, no desvio de Cuesta, sai comemorando, com o grupo de reservas, pro Inter fazer 2 a 0, e encaminhar mais uma vitória, já no primeiro tempo, do dia de Santo Antônio, o Inter, do mascarado Patrick, bota uma máscara, pra comemorar, bota a bola, pro fundo da rede do Vasco, 2 a 0, no Beira Milo, levantamento de escantenário, cabeceio, GOOOOOOOL! de Cuesta! Outra vez o argentino, assim como em Santos, no domingo, sobe mais alto, que a defesa adversária, dá um cabeceio forte, o goleiro não tem nada, que fazer, Vitor Cuesta, pro fundo da rede do Vasco, pra dar tranquilidade, mais uma vez, pro Inter, 3 a 1, Inter, na parte de cima, da tabela, aí o Fabiano, tenta chegar na linha de fundo, o passe mais atrás, pro Nico Lopes, aí ele bate bem, Pesqueiro, teve desvio, Santos dá dividida, GOOOOOOOL! Do Internacional! O William Potker, dá dividida com Santos, depois da finalização, do Nico Lopes, sai do jejum, camisa 99, do Internacional, Fabiano, ameaçou o cruzamento, olha a liberdade, que tinha o Nico Lopes, ele bate, tem desvio, no momento da finalização, a posição é legal, do William Potker, ele vai pra dividida, teve um pouquinho de sorte, né, que a bola bate ali no Santos, ainda sobra pra ele, na conclusão, e o Internacional, sai na frente, zero Atlético, zero Atlético, um Internacional, abertura com o Rossi, fez o cruzamento, olha o Potker, teve desvio, Wellington Silva, gol do Internacional, a bola estava há muito tempo rondando a área do Atlético, a jogada do Nico Lopes, fechou pro pé esquerdo, ele fez a abertura, abriu, a bola passou pela área, veio de frente, bateu colocado, tirando do goleiro Santos, o Wellington Silva, empata o jogo na Arena da Baixada, mais uma vez toda a jogada que ficou girando, né, de um lado pro outro, e aí muita categoria e tranquilidade pra tirar do goleiro, chapa do pé, bateu colocado, soltou o sorriso, recebeu o abraço, o Wellington Silva, Alessandro, levantou, tentou do Patrick, veio o Damião pro Nico, uma bomba, pegou o goleiro, voltou, gol, gol, William Potker para o Internacional, 30 minutos, etapa complementar, o Inter precisava do gol, o Inter precisava da vitória, o Inter tá jogando com a dolanterna no campeonato, era fundamental fazer os 3 pontos, e os 3 pontos, apesar de toda dificuldade, apesar da retranca do Ceará, apesar do técnico Lisca, que conhece o Inter, o gol tá chegando, e o gol, o gol dá 3 pontos, dá o terceiro lugar, William Potker, ele voltou a marcar outra vez, ele é o nome do gol, o Inter tá fazendo 1x0, e a vitória, finalmente, tá chegando, o torcedor tá pulando, espantando o frio, e comemorando o gol, colorado, Zé Alberto, um gol com participação, dos jogadores do Inter, jogadores do meio e da frente, da Alessandro, Damião, o Patrick, e depois o chute do Nico Lopes, que o goleiro acabou defendendo parcialmente, já poderia ter saído o gol, no chute do Nico Lopes, na armação de jogada, com os outros 4 companheiros, sobrou o rebote, William Potker, que já tinha na rodada passada, reencontrado o gol, hoje, reencontra o gol, no Beira Rio, e faz Inter 1x0, o Inter é terceiro no Brasileirão, levantou, ajeitou Camilo, para Jonathan Alves, bateu, 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 gol, gol, de Jonathan Alves, louco, a estreia dele, no time do Inter, Reis, que ele está lá na área, para bater de pé direito, que estreia, uma pena da derrota, mas Jonathan Alves, está marcando o primeiro gol dele, com a camisa colorada, 43, o Inter desconta, André, é, o Camilo foi muito bem nesse lance, dando a escorada para o meio, e aí o centroavante apareceu, dominou, protegeu, e girou no canto direito, fora do alcance do João Ricardo, dando ainda ao Inter, quem sabe a esperança, de chegar ao gol de empate, Jonathan Alves estreia, marcando o Kleber, é, o centroavante tem que ter estrela, e tem que ter presença diária, e foi o que o Jonathan Alves mostrou, nesse lance, escorada do Camilo, ele dominou, mesmo sem muito equilíbrio, foi eficiente, tirou do goleiro, botou no canto, um gol que sai muito tarde, que se chegasse muito cedo, poderia dar esperança de empate, mas ainda tem tempo, vamos esperar, 30 minutos, foi o que foi preciso, para Jonathan Alves, marcar seu primeiro, cobrado, bora para o Fabiano, levantou, olha, bomba, gol, William Potker, para o Internacional, pegou no ar, de voleio, de primeira, um golaço, marcado pelo atacante, do Internacional, 27 minutos e meio, surpreendendo, o goleiro Saulo, o Inter chegará, William Potker, ao nome do gol, cruzamento do Fabiano, e a bomba, bomba, de voleio do Potker, indefensável, festa colorada, no beira-rio, Rodrigo Peca, em outra bola, meteu, olha lá, e gol, Iago, gol, 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 outra vez, William Potker, entrando pelo lado esquerdo, livre de marcação, desfinindo uma bomba espetacular, ganhando no goleiro, está ali ele, outra vez, William Potker, o Inter está fazendo 2 a 0, 44 minutos, 44 minutos, 44 minutos, William Potker, outra vez, está fazendo o gol colorado, outra vez, a festa colorada, dentro do beira-rio, na tarde de sol, e de frio, aqui em Porto Alegre, mas com o calor, dos colorados, no gol de William Potker, Inter 2 a 0, Rodrigo, partir para dentro da grande área, deu a bola, recebeu a evolução, Damião, gol, gol, Damião, para o Internacional, 13 minutos, etapa complementar, jogado outra vez, do Nico Lopes, primeiro erro, da defesa do Botafogo, entregou a bola, o Inter se aproveita, Denilson está no Nico, Nico passa, cruza o Damião, sua bota para dentro, o Inter está fazendo 3 a 0, com muita facilidade, com muita categoria, 3 para o Inter, 0 para o Botafogo, Damião, ele é o nome do gol, de Molinero. Também para levar o moral, do centroavante, mas uma jogada, muito trabalhada, pelo Internacional, que acreditou, até o último instante, tabela de Nico Lopes, com Edenilson, Patrick, numa deixadinha, Nico Lopes, chegou quase na pequena área, cara a cara com o Saulo, e deu um toque para o meio, onde estava posicionado, Leandro Damião, para empurrar para o fundo da rede, e agora a guerrinha, já é goleada no Beira-Rio, Internacional 3, Botafogo 0. É o futebol. E Denilson pintou, bateu, gol! No Internacional, para ser terceiro colocado, para acabar com um tabu, um tabu de nunca vencer, no remodelado independência, uma falta cobrada rápida, dessa vez, o Jailson deixou correr, E Denilson chegou na cara do Vitor, e mandou para o fundo, da rede do Galo, o Inter está na frente, E Denilson, Inter 1, Atlético Mineiro 0, o tabu, está indo pelo ralo, depois do granizo, e da falta de luz, E Denilson, para a galera colorada, comemorar em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em todo o Rio Grande, em todo o Brasil, Leonardo. Deu para o Ayrton, perdeu para o Dourado, entrou para bater, preferiu abrir, abriu para o Nico, bateu, gol! Nico Lopes, para o Internacional, 23 do primeiro tempo, a bola chegou, mansinha no pé dele, no jeitinho que ele gosta, do lado que ele gosta, no pezinho, que é o preferencial dele, veja o pezinho dele, Sérgio Guimarães, ele está fazendo 1x0, para o Internacional, 23 do primeiro tempo, uma bomba indefensável, Nico, 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 Dentuza, Nico Lopes, ele é o cara, Sérgio. Forte o passe para ele, tentou chegar no fundo do campo, marcado, ganhou do marcador, deu atrás, gol! Gol! Jonathan Alves, para o Internacional, 38 minutos e meio, lançamento cumprido, do Vitor Cuesta, para o Iago, ele foi no fundo do campo, cruzou, e aí, Jonathan Alves, entrando pelo meio, depois do fracasso, do lateral Gilberto, que perdeu na disputa de corpo, e na disputa técnica, para o Iago, ali estava Jonathan, para só empurrar a bola, para o fundo das redes, o Inter começa a tornar, o jogo fácil, o Inter começa a mostrar, sua cara aqui no Maracanã, para os cariocas, e o Brasil assistirem, quem é este novo, o Internacional, remodelado, que está esperando o pau, no Guerreiro, mas que sem Guerreiro, sem D'Alessandro, já tem força suficiente, para fazer campanha, fazer score, como já tinha ganhido o Atlético, lá no, lá no, no Independência, agora o Inter está ganhando, no Maracanã do Fluminense, 2 a 0, 38 e meio, Inter, sensacional, Sérgio Guimarães, o Inter está demais, Sérgio, ele dominou, ganhou do marcador, levou para o fundo, pé direito, cruzou, cortou mal, Nico, gol, incrível goleada, do Internacional, no Maracanã, incrível goleada, do Internacional, no Fluminense, no Maracanã, Nico Lopes, está fazendo mais um, 3 a 0, para o Internacional, e são 46 minutos, do primeiro tempo, terminou o primeiro tempo, Nico, e muitas vaias, muitas vaias, se houve aqui no Maracanã, inconformado, o torcedor do Fluminense, vedoloridamente, o Inter aplicar uma goleada, de 3 a 0, neste primeiro tempo, perto da bola, será que vão direto, veio Camilo, para a bola, bateu, GOOOOOOOL! Camilo, 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 Inter, a melhor campanha, de toda a história, de pontos corridos, um gol espetacular, no canto da barreira, a bola choca, no travessão, vai morrer, no fundo da rede, e esta retranca, do Paraná, que vai para o raio, que o parta, que nunca mais, aparece aqui, bem feito, estão tomando, o gol no final, porque o Inter atacou, o Inter pressionou, o Inter quis a vitória, o Inter quis a vitória, o Inter queria os 3 pontos, tem a melhor campanha, vai ficar da pior das hipóteses, me lembrou o André Arnett, 12 pontos, a frente no sétimo, colocado isso, se o Cruzeiro ganhar, do Bahia de tarde, se não, o Internacional, terá uma distância maior ainda, aquilo que o torcedor, pensa que é a Libertadores, vai chegar, sofrido, chorado, dolorido, eu quero ver depois, Andrezinho, o show da Renatinha, André, André, é quase milagre, André, é gol do Camilo, te gruda na cabeleira dele, André, Rossi lançado, lá do direito, dominou, levou para o fundo, vai bater, está sem goleiro, Patrick, 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 o meio campista completo, que marca, que passa, que dá assistência, e que faz gol, é Patrick, 22 minutos e meio, na Fonte Nova, em Salvador, na Bahia de Todos os Santos, na terra do Beto Falcão, a Xebelo, Patrick, está marcando para o Inter, de cabeça, aguardando, mandando para a rede, alô, Paranazinho, faz a tua parte aí, o Inter quer ser líder, abrindo o retorno, do mesmo jeito, que terminou a primeira parte, do campeonato brasileiro, o Inter quer ser tetracampeão brasileiro, Patrick, mais uma vitória fora de casa, para coroar a grande campanha colorada, Leonardo, o gol foi do Patrick, mas que belo passe do Rossi, aliás, construção coletiva do Inter, contra-ataque, a bola em profundidade, para o Rossi, entrando na área, lado direito, com o movimento, ele tirou o marcador, aí o goleiro, se atrapalhou com o zagueiro, já não tinha ninguém no seu lugar, e o Rossi viu a entrada do Patrick, pelo outro lado, Patrick esperto, acompanhou, a bola que veio, a meia altura, se jogou de peixinho, já sem goleiro, empurrou de cabeça, o Inter vai ganhando mais uma, o Inter não sofre gols, o Inter vai para a quinta vitória seguida, o Inter é cada vez mais vice-líder, e pertinho do líder, do campeonato brasileiro, o Patrick 1x0, Guerrinha. E Denilson olhou para a área, fez o lançamento longo, pode queira jeito, vai marcar, gol, gol, do Internacional, do Internacional, William Potker abre o placar muito cedo no Beira-Rio, para buscar a liderança, para torcer agora por um golzinho do Atlético, para começar a ganhar do Flamengo, uma falha da defesa carioca, Potker, que no primeiro momento não conseguiu o toque para o gol, no segundo momento ficou de cara com Diego Alves para marcar, Inter na frente, te cuida São Paulo, o Colorado quer a ponta da tabela, Gabardo, Mico Lopes na cobrança, bola alta na área, o cabeceiro, gol, é do Internacional, é de Rodrigo Dourado, ele comemora, fazendo chupeta, para homenagear o filho, Rodrigo Dourado, o capitão Colorado, o guri de pelotas, um testaço para o fundo da rede, Diego Alves nada pode fazer, Inter líder, Inter líder com gol de capitão, no Beira-Rio, Rodrigo Oliveira, restou por o Patrick, corta a zaga, voltou para o Wendel, é para cruzar, peca em outra bola, levantou o Edmilson, gol! Edenilson, 14 minutos do segundo tempo, um ataque produtivo do Internacional, pela ponta esquerda, cruzamento do Wendel, é perfeito, Edenilson está ali, ele o goleiro, do risco da pequenária, Marcelo Grói, não consegue pegar o Inter, está ganhando o Granal, por 1 a 0, repito, 14 minutos da etapa, final, Edenilson de cabeça, 1 para o Inter, 0 para o Grêmio, o Inter larga na frente, o nome do gol é Edenilson Gabardo, impressionante a festa, o Beira-Rio vem de abaixo, Wendel com liberdade pela ponta esquerda, teve tempo para fazer o domínio, olhar para dentro da grande área, e aí fazer um cruzamento perfeito, na cabeça de Edenilson, um dos principais jogadores, deste time do Inter, marca e chega na frente, de cabeça um golpe perfeito, no canto de Marcelo Grói, que não teve possibilidade de defesa, o Inter larga na frente no Granal, aqui no Beira-Rio, e agora Potker chega, cortou Thierry, o juiz corre, e está marcando o pênalti, pênalti de Thierry, em cima de Eden Potker, pênalti para o Inter, Rodrigo Oliveira, agora fez material para a Gaúcha ZH, é o árbitro que mais marca pênalti no Brasileirão, Nico contra Jandrei, partiu Nico, perna esquerda, gol, 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 do Internacional, Nico, Nico, Nico Lopes, para começar a quebrar um tabu, para começar a vencer pela primeira vez, desde que a Chapecoense voltou ao Brasileirão, é o primeiro gol do Inter também neste período aqui em Santa Catarina, o time que quer ser campeão, o time que é líder, o time que vai ampliando a liderança, com Nico Lopes, cobra do pênalti, Inter 1, Chapecoense 0, Rodrigo Oliveira. O gol da liderança isolada no Campeonato Brasileiro, anotado por Nico Lopes, méritos para William Potker, que ia driblando Rafael Thierry, o goleiro Jandrei, ia marcar o gol, e sofreu o pênalti, muito bem convertido por Nico Lopes, correu com categoria, esperou o Jandrei cair para o lado esquerdo, e com calma, de forma colocada, mandou no canto direito, rasteiro, Nico Lopes é o nome do gol, e o Inter fora de casa, vai se tornando líder isolado do Brasileirão, 1 a 0, prepara-se Denilson para a cobrança, autorizado, levantou a bola fechada, vai passando por todo mundo, o toque, goooooooool de Damião, o centroavante, eu falei antes, quem sabe um golzinho para ser líder, e Denilson jogou para a área, a bola foi passando por todo mundo, Damião apareceu, livre, livre, do outro lado, para pegar de primeiro, e vencer o goleiro Cássio, 45 do primeiro tempo, o Inter está assumindo, a liderança do campeonato brasileiro, com o Leandro Damião, Leonardo da Costa, de volta a titularidade, Leandro Damião, vai dando a liderança ao Inter, há pouco o Inter teve uma falta semelhante, o Klaus apareceu na cara do gol, desperdiçou, mas a defesa do Corinthians, deu mole de novo, olha, e o E.T. Nilson Manhago, caprichou nessa cobrança, percebeu a presença do Leandro Damião, a falta foi do lado esquerdo, o Damião vinha lá na direita, então a bola atravessou toda a área, passou por toda a zaga, e encontrou Leandro Damião, o centroavante, para desviar na cara do Cássio, colocar no fundo da rede, e colocar o Inter na frente do placar 1 a 0. O marcador levantou o gobre de cabeça, GOOOOOOOL Damião, GOOOOOOOL de Damião, para o Internacional, 18 minutos, era grande a pressão, o Inter agora tem dois armadores, agora a bola chega na área, em condições do atacante decidir, ficou melhor o Daír, e está lá Damião, Leandro Damião, 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 o Inter está empatando, é pouco ainda, mas é meio caminho andado, só falta um para a vitória, para os três pontos, absolutamente necessários, para quem quer ser campeão brasileiro, Damião, Inter 1 a 1, explode o Pirahil, Zé Alberto. Este gol, é o típico gol do centroavante, gol de cabeça, daqueles assim, que a história mostra, como o centroavante, deve fazer o gol de cabeça, grande cruzada, do Edenilson da direita, o Damião subiu, na disputa com o Ramon, foi muito mais alto, do que o Ramon, que reclama até um empurrão, do jogador colorado, mas lá em cima, na cobertura, Damião cabeceou para baixo, a bola quicou, foi para o ângulo, e assim o Inter empata o jogo, sai do sufoco, e Damião, vai para a galera, 1 a 1. Incluindo os acréscimos, o Internacional tem agora, pouco mais de meia hora, para fazer o segundo gol, ele já tinha melhorado, ele já tinha criado chance, com o Nico Lopes, e a outra, converteu com o Leandro Damião, o Inter tem os dois armadores, citados pelo Pedro, mas antes disso, já tinha uma atitude diferente, de ocupar o campo adversário, de marcar adiantado, de fazer o confronto físico, contra um time limitadíssimo, que é o Vitória, a vitória pode vir sim, Bertoncelo. E o ponto muito importante, Maurício, o Inter vai subindo duas posições, passa Grêmio, passa São Paulo, é vice-líder com 51 pontos, foi o sexto gol de Damião, na temporada, seu quinto no Brasileirão. Camilo, cobrou mal, a bola bateu na barreira, o rebote de bola ficou para o Edenilson, vai mandar para o final. Pênalti. Ele deu como se a bola tivesse tocado, e isso aí vai, vocês aí vão ter todo esse... O cara ficou na frente da bola. Pulou, não, o movimento é deliberado, tem que ver se tocou na mão. D'Alessandro vai cobrar o pênalti para o Internacional, já são 40 minutos, autorizado na bola, bateu, gol! Gol! D'Alessandro! Gol do Internacional, 40 minutos! De um pênalti mal marcado, mas e daí é do jogo, né? A banca paga, recebe, desta vez pagou para o Internacional. de forma irregular, o Inter está construindo aquilo que queria, aquilo que era necessário, aquilo que o faria líder por pontos do Campeonato Brasileiro, que é a vitória. E D'Alessandro vem festejar, junto ao torcedor colorado, o Inter chega 2 a 1, e os jogadores de vitória de cabeça baixa, inconformados pela marcação no pênalti. Agora o abraço fraternal do D'Alessandro, no técnico colorado, no Odair, o Inter chega lá 2 a 1, Zé Alberto! Toda a pressão, toda a confusão criada pela marcação do pênalti, não foi suficiente para tirar a estabilidade do experiente D'Alessandro, que desde maio não começava um jogo como titular. Ele hoje não só começa, como vai ao fim da partida, e deixa a sua marca. Caminhou com tranquilidade, o goleiro saltou para o lado esquerdo, e a bola no canto direito do gol defendido por Ronaldo. O Inter vira o jogo, volta a brigar a liderança do Campeonato Brasileiro, e D'Alessandro vai para a galera, abraça o Odair e a galera está feliz 2 a 1. O sorte perdeu de novo, meu Deus, D'Alessandro na entrada da área, rolou para a Nicol, olha o gol, olha o gol! Gol! Gol do Internacional! 21 minutos! Líder, gol do líder, gol de líder! Gol do líder, gol de líder, gol do líder! Nico Lopes, um novo mês, uma nova página, o calendário virou, eis que ele volta a jogar, eis que ele volta a marcar! bola de D'Alessandro, faça uma prece torcedor colorado, agradeça sempre aos céus por ter D'Alessandro, no seu time, no seu clube, ele entrou, ele passou, ele açucarou, ele presenteou, Nico Lopes, tapa na bola, canto de magrão, gol de líder, gol do líder, gol de líder, gol do líder, Nico, Inter 1x0, Rodrigo! Na rodada da eleição, o Inter, é o grande candidato, ao título do campeonato brasileiro, gol de líder, D'Alessandro, deu o ritmo da jogada, toque de muita qualidade, ela começou com o William Potker, pelo lado esquerdo, atraindo a marcação, para aquele setor, o Potker deu passe, para o D'Alessandro, e o D'Alessandro, com a qualidade técnica, que Deus lhe deu, encontrou, Nico Lopes, sozinho, pelo lado direito, a marcação, estava no outro lado, e o Nico, de primeira, botou, de forma colocada, no cantinho, no cantinho direito, do goleiro magrão, o Inter, faz 1x0, no data brasileirão, o Inter, é o líder guerrinha, a família, o companheiro, levou para o fundo do campo, ganhou do marcador, cruzamento, D'Alessandro, chegou, gol! D'Alessandro, 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 Nico Lopes, espetacular, vai levar uma multa, de trânsito, pela velocidade, que teve, um azulzinho, vai montar ele, porque ele passou, excesso de velocidade, pela direita, cruzou, e D'Alessandro, centroavante, Grandalhão, está ali, está ali, para empatar, 45 minutos e meio, um grande gol, do Internacional, um grande gol, do Internacional, que sofreu, o seu gol, logo no início, foi atrás, atrás do empate, conseguiu, D'Alessandro, é o nome do gol, e o Nico, anota a placa dele, que ele exendeu a velocidade, Rodrigo Oliveira! Volta triunfal, de Leandro D'Alessandro, com um gol típico, de centroavante, de cabeça, um testaço, um tiro, no canto esquerdo, do goleiro Jean, o Nico Lopes, pegou a bola, no centro do campo, partiu pelo lado direito, e ligou o turbo, o Liseiro, está até agora, procurando o atacante uruguaio, o Nico, foi até a linha de fundo, e fez um cruzamento, na medida, para Damião, que subiu no quinto andar, entre os zagueiros do São Paulo, e o cabeceio, foi muito forte, sem chances para o Jean, empata Damião, um a um, e no segundo tempo, será outro jogo, Guerrinha! todo mundo fez o que precisava ser feito, o Nico Lopes, o papel de ponta, driblador, e de cruzamento, com o pé direito, que não é o seu forte, e o Damião, estava onde um centroavante, precisa estar, perto do gol, dentro da área, e deu um cabeceio, sem a mínima chance, para o Jean, colocando a casa em ordem, porque o Inter, era muito melhor, E é um gol histórico, para Leandro Damião, porque ele empata, com um escurinho, como o décimo terceiro, maior artilheiro do Internacional, 104 gols, Inter, terceiro colocado, com 54 pontos. Chute direto, é levantamento, aconteceu, olha o golpe de cabeça, Damião, gol! Gol! Damião! Damião, centroavante! Homem de área, homem da caserna, do lugar dele, do seu território, da área onde ele mora, onde ele nasceu, vive e morrerá! Ali está, de Leandro Damião, para fazer 2 a 1, 7 minutos. O Inter, o Inter está demais, torcedor! O Inter tem sua torcida, o Meirahill está notado! O povo vibra intensamente, eu vibro contigo, torcedor colorado. Outra vez, Leandro Damião, na frente do goleiro, 7 minutos, etapa complementar, 1, 2, o Inter virou, vira, 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 virou, André Silva, Damião, veja ele, André Silva! Uma virada que começou a ser construída, com a lesão de Potker. A 27 do primeiro tempo, entrou ele, Leandro Damião, e a partir dali, o Inter passou a concluir, e muito, ele empatou o jogo, e agora, numa cobrança precisa de D'Alessandro, Vitor Cuesta, com total liberdade, cabeceou na segunda trave, para ele, Leandro Damião, que na cara do Jean, emburrou para o fundo do gol, a festa do gigante, Leandro Damião, o Inter está virando, centro avante, está lá na carteira, Guerrinha, é para botar para dentro, o Damião já fez 2, o Inter 2 a 1. Uma bola cirúrgica, do D'Alessandro, para o meio da área, o Cuesta entrou muito bem, no segundo pau, e não teve a pretensão, de concluir, ao contrário, meteu para o meio da área, e aí o Damião, que acompanhava o lance, esticou a perna, tirou do goleiro, colocou o placar, com justiça, Bertoncelo, o Inter na frente. E o Internacional, segue vivo, na luta pelo título brasileiro, está 3 pontos, atrás do Palmeiras, que é primeiro colocado, e é um gol histórico, para Leandro Damião, seu gol de número 105, pelo Inter, ele é o 12º maior artilheiro, do clube. Penalte! Mas foi o pênalti mais claro, que eu vi na minha vida! Lá vai o apito, você ouviu aí, Nico Lopes, bateu! Gol! Inter, vice-líder, no Campeonato Brasileiro, Inter, saindo da Série B, para disputar o título, para chegar à Copa Alimentadores da América, se fez o milagre, no Beira Rio, papai do céu, olhou para cá, do lado do Rio, ali estava o Internacional, seu sofrido torcedor, e lhe entregou a aventura, desse time, que consegue fazer, tanto no Campeonato Brasileiro, o Inter, é vice-líder, no Campeonato, o Inter está praticamente, classificado, para Libertadores, na chave de grupos, o Inter está demais, o Inter está fazendo, 3 a 1, o Inter está afastando, o São Paulo, o Inter está demais, Nico Lopes, é o número 1, já deu uma olhada para a área, achou o Fábio, o Edenilson recebeu, é para marcar, pintou, salvou, voltou o Damião, gol, do Internacional, goleador, artilheiro, centroavante, Damião, que grande jogado, de pé em pé, que bola bem trabalhada, pelo time do Inter, nada pode ser, mais complicado, e pior, para quem vem ao Beira Rio, enfrentar o Inter, o Inter no Beira Rio, é imbatível, ninguém consegue, vencer o Inter, já era para ter, entrado no chute, do Edenilson, só que ele tirou, em cima da linha, voltou para Leandro, Damião, está lá ele, para conferir, para ser decisivo, mais uma vez, imbatível, insuperável, invencível, intransponível, no Beira Rio, gol de Damião, gol do Inter, no final do primeiro tempo, para colar, e para meter, um bafo forte, na nuca do Palmeiras, André Silva, o Edenilson, lá vai o motorzinho, na ponta canhota, para Nico, Patrick, que está na área, para ele, faz Patrick, faz Patrick, e gol, 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 gol de Patrick, o Pantera voltou, o Inter precisa muito de Tim Patrick, o torcedor colorado, gosta muito de Tim Patrick, importante, na longa trajetória colorada, na campanha, para buscar o tetracampeonato brasileiro, que contra-ataque de manual, de pé em pé, pura velocidade, puro talento, pura qualidade, Patrick, deu um tapa na bola, eu disse, o Inter no Beira Rio, é imbatível, é insuperável, é invencível, Patrick, Patrick, mas o torcedor, queria te ver de novo, Patrick, o Pogba do Beira Rio, o Caneca agora, bateu, pé direito, espalma, Martins Silva, Jonathan Alves, pegou o rebote, gol, 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 o voto de confiança no Inter, Jonathan Alves, 39 minutos e meio, Jonathan Alves, bom, ele está mal, está mal, a fase dele não é boa, ele não faz gol, mas ele é centroavante, ele dá continuidade ao modelo de jogo, que tem dado certo, não tem Damião, pete o Jonathan Alves, grande jogada, grande jogada, Nico Ellington Silva, agora o Inter foi para cima, agora o Inter foi vertical, agora o Inter mirou o gol, espalmou para frente Martins Silva, eis que é um centroavante de cabelos brancos, estava lá para mandar para a rede, que gol importante, que gol importante para a torcida colorada, ainda sonhar com o título brasileiro, Jonathan Alves, gol do Inter, gol de Jonathan Alves, gol do Inter, Inter 1 a 0, o Sérgio Guimarães, tocou a bola para o Guedes, com o Silva, pé direito, jogou na área, e o toque, gol, Moledo, Moledão, gol, do Internacional, 36 minutos, jogada cavada, procurada, pelo lado esquerdo, o cruzamento é rasante, ele não é alto, e o Moledo, que é grandalhão, não precisou subir não, foi com o pé, ele meteu o pé direito para empatar o jogo, finalmente o Inter consegue empatar, 36 minutos, pelo menos não perde a invencibilidade, pelo menos isso, mas ainda tem tempo para buscar a vitória, neste jogo contra as reservas do Atlético do Paraná, Zé Alberto, tem que valorizar nesse lance, é a calma, que até por vezes irrita o torcedor, tanto o Nico Lopes, como o Iago, tiveram calma suficiente, para achar o Ellington Silva, numa boa posição de cruzamento, e o Ellington, cruzou bola rasante, Rodrigo Moledo, jogada de centro, avante do zagueiro Colorado, se antecipou de chapa, botou para dentro, o Inter empata o jogo, está 1 a 1, no Beira Rio, o Inter encheu o time de atacantes, e quem fez o gol foi um zagueiro, e o Inter que não tinha sucesso, nas bolas levantadas da área, agora levantou, e apareceu, todo mundo estava marcando todo mundo, mas todo mundo que pudesse concluir, esqueceram daquele que, apareceu de surpresa, e de pé direito, acabou empatando o jogo, 1 a 1, estava muito ruim, agora ficou só ruim, Bertonfelo. É o segundo gol de Rodrigo Moledo, no Campeonato Brasileiro, e ele mantém assim, a invencibilidade do Inter, no estádio Beira Rio, é o único time que não perdeu em casa, no Campeonato, Inter terceiro colocado, com 59 pontos, 7 a menos que o Palmeiras. Escapa o Rossi, meteu para o Potker, pintou a chance do Vitor, tocou no meio, pênalti, ah não, foi pênalti, ele marcou, claro que foi pênalti, o Potker meteu a bola no meio, ele ia marcar o gol, foi pênalti, eu vi! Se afasta, autoriza, Dali, é tua, Dali, correu para a bola, bateu, gol, gol, do Internacional, da Alessandro, o Inter, milagrosamente, consegue uma vitória, a 49 minutos, num pênalti, que não aconteceu, que não teve a falta, mas que foi marcado, isto é bom lembrar, para os colorados, que às vezes, histericamente, reclamam da arbitragem, que a banda pague, recebe, dirigentes colorados, a banca paga e recebe, e desta vez, ela está recebendo, ela está recebendo, e o Inter está ganhando, e o Inter está ganhando, o Inter agora, é vice-líder, do Campeonato Brasileiro, o Inter é vice-líder, do Campeonato Brasileiro, que é mais um é pouco, Zé Alberto. Ainda Fabiano, achou Leandro Damião, na entrada da área, pé direito, fuzilou, pegou o goleiro, voltou o Damião, bateu, gol, gol, de Damião, para o Internacional, gol da Libertadores, gol de quem quer ser campeão, um gol de tinta vermelha, no título, para o Brasileirão, o Inter briga pelo título, o Inter quer ser campeão, Damião, uma, duas vezes para marcar, o Inter chegou, Damião bateu na primeira, ela voltou, eis que o centroavante estava lá, gol da Libertadores, gol de quem quer ser campeão, Inter 1x0, Damião, André Silva. Um gol da insistência, e de todo mérito, de Leandro Damião, ele arriscou de fora da área, deu uma pancada, Everson fez uma grande defesa, e o próprio Damião correu no rebote, para empurrar para o fundo do gol, Jonathan Alves, na comemoração do gol, levou cartão amarelo, por ingressar no gramado, o Inter cala o Castelão, e o nome do gol é Leandro Damião, colocando o Inter cada vez mais, na briga pelo título, e na Libertadores de 2019, Guerrinha. Niko jogou no meio, bom toque, Edenilson dominou, tentou, para o Damião, bateu, gol, gol, de Damião, para o Internacional, um lançamento perfeito, para o centroavante, Matador, entrando pelo meio, ganhando no zagueiro, e aí desferindo um chute forte, para vencer o goleiro João Ricardo, 24 minutos, o Inter faz 1 a 0, grande ataque do Internacional, grande troca de passes, e uma finalização de centroavante, é o que ele é, ele mora ali, ele vive ali, o lugar dele é Damião, Damião é centroavante, centroavante é gol, o Inter está fazendo 1 a 0, o nome do gol, dá, dá, Dami, gol, Damião, centroavante, colorado, Rodrigo Oliveira, um gol de visão de jogo, qualidade técnica, e oportunismo, visão de jogo, de Edenilson, que viu Damião, se posicionar, nas costas, do jogador, Ricardo Silva, e deu um passe, primoroso, com muita qualidade técnica, rasteiro, dentro da área, pelo lado direito, de ataque, oportunismo, do Leandro Damião, que recebeu o passe, sozinho, por conta do bom posicionamento, e com o chute cruzado, fuzilou o João Ricardo, o Inter vai fazendo 1 a 0, no América, Guerrinha. Grande toque no meio, pintou mais um gol do Inter, a bola chutada, gol, Edenilson, gol, Edenilson, aumentando para o Internacional, 2 a 0, o América se meteu, atacado, e levou o contra-ataque, no contra-ataque, o Inter foi veloz, foi eficiente, foi letal, o Inter chega 2 a 0, 46 minutos, desse primeiro tempo, o Inter cada vez mais, vice-líder do campeonato brasileiro, o Inter cada vez mais, atrás do Palmeiras, te cuida Filipão, o Inter quer chegar, e Edenilson, o grande, o extraordinário, Edenilson, está fazendo 2 a 0, é festa colorada, no Beira Rio, Edenilson, ele é o nome do gol, Rodrigo. O gol da retribuição, Pedro, porque no primeiro gol, o Edenilson, deu um passe, primoroso rasteiro, para o Damião, fazer o primeiro, agora, no segundo gol, foi a vez do Damião, dominar a bola, pela ponta direita, atrair quase toda a marcação, do América Mineiro, e deixar espaço, no centro, da grande área, ali pela meia lua, o Edenilson, se posicionou, e aí, foi a vez do Damião, retribuir, com um belo passe, para Edenilson, que teve o trabalho, de concategoria, deslocar o goleiro, João Ricardo, colocou no canto esquerdo, agora, Edenilson, não é o nome do gol, Inter 2 a 0, cruzou, pênalti, pênalti, em cima do Damião, porque quando ele ia, estender o pé, para marcar o gol, o cara chegou em cima dele, cometeu falta, é pênalti, dentro da pequena área, olha ali, D'Alessandro, na bola, gol, D'Alessandro, Vitor, para um lado, bola para o outro, o Inter está empatando, 37 minutos, D'Alessandro, ele sempre ganhou do Vitor, como lembrou o André, ganhou de novo, e o Inter chega no empate, o Inter continua invicto, aqui no Beira Rio, aqui no Beira Rio, é casa de Colorado, aqui não tem mole para ninguém, e o Atlético está bebendo desse veneno, André Silva. A história se repete mais uma vez, de um lado, D'Alessandro, de outro, Vitor, e ela sempre termina, em gol do Internacional, o Vitor escolheu um lado, D'Alessandro jogou no canto direito, o Inter empata no Beira Rio, e parte para a virada, para seguir na briga, pelo título, Guerrinha. Bem batido o pênalti, o Vitor, mostrava com o braço, porque geralmente, o D'Alessandro, bate do lado esquerdo, do goleiro, e o D'Alessandro, deve ter pensado assim, eu sei bater dos dois lados, tirou o Vitor, da fotografia, um a um, vamos ver o que o Inter, prepara nesses últimos minutos, Bertoncelo. E D'Alessandro, marca seu terceiro gol, neste campeonato brasileiro, seu gol de número, 91 pelo Internacional, que é terceiro colocado, com 66 pontos, e não pode ser mais ultrapassado, por Grêmio, ou por São Paulo. Afastou o zagueiro, rebote uma bomba, gol! Gol! o Nico Lopes, não cansa de chutar, não cansa de arriscar, não cansa de buscar a felicidade, e chega nela exatamente em 29, 29, um golaço pegando no ar, seco, definitivo, mortal, letal, o Inter vai para o G4, a Lua América, o Inter, bicampeão da Libertadores, volta nela, direto na fase de grupos, a Lua Colorados, de todo o Brasil, o Inter está no G4, Colorados, vibra e faça uma festa, quem saiu da série bem, vai direto para o G4, quem vai direto para a fase de grupo da Libertadores, tem que festejar, tem que festejar, tem que dizer, boa Colorado, viva Colorado, vai para a festa, golaço do Nico Lopes, o Inter está lá, onde queria, onde poderia chegar, Se alguém merece gol, e um golaço, como fez, é Nico Lopes, ele é símbolo, desse time do Odair, que está chegando ao G4, é a imagem, de uma reabilitação, de um jogador, dentro do Inter, e que não se cansa, de chutar a gol, ele busca o gol, ele tem a intuição, do gol, assim foi o jogo inteiro, e não deixou de ser agora, D'Alessandro, bate o escanteio, a defesa do Fluminense, do outro lado, afasta de cabeça, parcialmente, e na ponta esquerda, na risca da grande área, vinha aparecendo, Nico Lopes, de sem pulo, canhota, ângulo esquerdo, do goleiro Rodolfo, um golaço de Nico, leva o Inter, para o G4, 1 a 0. Gringo, pé canhoto, na bola, meteu no Nico, ele, o goleiro, o goleiro, goooooooool, goooooool, outra vez Nico Lopes, o lançamento de quem, do velho do Alessandro, do velhinho do Alessandro, na medida, Nico entrou na saída, do goleiro, só carimbou, e tocou a bola para dentro, no gol, festeja torcedor, faz festa torcedor, é vitória do Inter, 2 a 0, em cima do Fluminense, você que está aqui, 30 mil colorados, você que está em qualquer parte, do Rio Grande, no Brasil, nesse mundão afora, é hora de festejar, o Inter agora, está selando uma vitória, uma vitória que agora, vai ser tranquila, 44 minutos, 2 a 0, em cima do Fluminense, Inter do G4, Inter da fase de grupo, da Libertadores da América, festa e festa, festa e festa, torcida colorada, quem saiu lá, da Série B, vai direto, para a fase de grupo, da Libertadores da América, tem que montar um bolo, velhinha, fazer tudo mais, é Alberto, Nico Lopes, fecha o Beira Rio, do ano de 2018, os dois gols, e mais uma vez, a participação, do Edenilson, no início da jogada, um toque para o D'Alessandro, e aí sim, para se despedir do ano também, porque já foi substituído, sob aplausos, D'Alessandro, o Inter é pura felicidade, no G4, Nico Lopes, dentro da área, só na cara do goleiro, dessa vez, não precisou, chute forte, desviou do Rodolfo, e fez 2 a 0, o Inter, deu adeus, a 2018, e vai para o G4, em 2019, fase de grupos, em 2019, na Libertadores, o Nielson tocou para o Nico, Nico contra a marcação do zagueiro, levou no fundo, cruzou para Jonathan Alves, de primeira, é gol, 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 do Internacional, Jonathan Alves, precisava da entrada do El Dente, o Uruguai, o Nico Lopes, o Dentuso, fez toda a jogada pela esquerda, serviu seu compatriota, que de primeira botou para o fundo da rede do Paraná, que não ganha de ninguém em casa, há 4 meses, não vai ganhar também do Inter, Jonathan Alves, Inter 1, Paraná 0, 21 do segundo tempo, Leandro B. Inter chega aos 71 pontos, a sua maior pontuação, na era dos pontos corridos, do Campeonato Brasileiro, na Conexão Uruguaia, Nico Lopes, fez boa jogada pela direita, cruzou para Jonathan Alves, bem a seu estilo, dentro da pequena área, desviar e fazer, talvez o último gol do Inter, em 2018, Jonathan Alves, Inter 1, Paraná 0, Guerrinha. Era botar um pouquinho só de qualidade, botou o Jonathan Alves, o Edenilson encontrou o Nico Lopes, e aí o Nico Lopes cruzou para a área, e mérito para o Jonathan Alves sim, que pegou uma bola que não é fácil pegar, de pé esquerdo, ela vindo do fundo, e pegou com ra...